E aí, como vai ficar agora? Tiraram você, Serol? Tiraram você, pai? Pai, tira dois daí, ó. E vai, vai, vai entrar onde? Se vira aí, ó. Caralho, deixei o jogo só pra o Cremoso jogar, velho. Tava jogando eu, Serol. Ó que honra, pai. Eu deixei o jogo só... Cremoso, eu deixei o jogo só pra você jogar, pai. Ô, Racho! Entrou no meu lugar aí, ó. Só pra eu gravar ele, ó. Só pra eu gravar ele, ó. Racho, o que você gosta do futebol? O que você acha do futebol do Cremoso? Tá meio cansado, mano. O que você acha? Ele tá correndo atrás de burro, assim, miserável, mano. Correndo atrás do quê? Ele tá correndo atrás de burro, ele. Ele sai correndo e não olha, não. Ele tá fugindo. Ele é fugitivo. Entra aí, entra aí. Entra aí, Serol. Vamos lá, vamos lá. Cremoso, vamos, vamos. Cremoso, tem nem chuteiro. Você confia a tela? Alapada, Bilão, hein? Então é isso, galera. A gente corta o nosso joguinho, o nosso churrasco aí de centro. Alapada! Nosso firminho aí. O Serol já tá com a gente desde o início. Racha também. E o Serol tá aí, ó. O Serol é o cremoso, mano. Ficando nada, né? Tipo. Hein, pai? Tá com ela triste? Deixa eu pensar que esse... Eita pulseira. Eu pensava que eles não tinham me deixado. Eu ia entrar em pântico aqui em desespero. Eu ia começar a chorar. Joga bem, você acha, pai? Quem? Um cremosinho? Tipo, assim, não é que eu jogo mal. Faltou tênis, porra. Ó, vou dar um recado aqui pra ele. Meu filho, você joga bem. Mas espero que no próximo racha lá não venha, não, pai. Porque abre-maria. Ela toca pra ele, quer ver a bó. Fultuando, quer que a bó vá. Seguindo os pés dele. Ele joga assim, ele, ó. E aí, Rony, ele joga bem? Eu jogo mal. Caraca. E aí, agora não. Aí foi a verdadeira humilhação do homem. Brasileiro. Dá pra encher isso ou não? Caralho. Ixi, tá desafiado. Ei, tá desafiado? Tá gravado. Bora, meu Deus. Só pega um goleiro. Valendo o tiro, valendo o tiro. Três, pode ser. É, valendo três tiros. Beleza. Na mão, nos peitos. Nos peitos. Onde você quiser. Bora. E aí, pai? Sol de boa? De boa na lagoa, suave. Tranquilo que negrinho. A pessoa tá reclamando que você não joga bola, pai. Não, porque o cara nasceu com todas as qualidades. O corpo só é foda. O cara já é lindo, engraçado. Joga bem, já é covardia. Ó, os cara pediu pra eu fazer... Ei, Togo. Ei, Togo. Pera, morda. Em nome da nossa amizade, viu? Eu digo logo que vocês querem pra aparecer no canal de novo. Senhor, me dá de choque que eu não apareço mais, não, viu? Moleque, eu te dei um choque. Eu só passo quase o dia, hein? Ele entrou pro cara, ó. Sem nada. Tá com medo? Geralmente quando o cara morre, quando o cara tá pra morrer, dá aquele negócio, né? Microfib... Micro... Microfib... Mestre. Desfibrilador. 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 Liquidificador. Liquidificador. Ah, tá brincando. Quatro horas da manhã. Tô guru raiz, mano. Quem acompanha meu canal nas antigas, sabe? Porque eu saio de madrugada pra treinar. Muita coisa mudou nesse tempo. Muita coisa, mano. Sabe? Hoje... Eu tô guru de hoje. Eu, de hoje. Sabe? Caralho, eu tenho patrocínio de água, velho. Sabe? Mano, eu tenho patrocínio de pré-treino. Até esses dias eu comprava pré-treino. Mano, eu tenho a geladeira da Guaraviton na minha sala, tá ligado? Como pode, mano? Tipo... Se você olhar a minha geladeira, tá como? Graças a Deus. Patrocínio de energético. Patrocínio de chá. E tipo... Não foi roubado. Eu lutei, mano. Grão a grão. Tô três anos no YouTube sem ganhar um real. Eu tenho seis anos de YouTube canal shape inexplicável. Mas de YouTube em si eu tenho mais de dez. Em três anos no canal shape sem ganhar um real. Então sempre eu fiz as mesmas coisas. Eu quero treinar de madrugada, velho. A gente vai treinar na nossa academia aí. Fazer um treinozão de costas. Rapidão, bem tranquilo. E vamos tomar tre... Sempre fiz isso, velho. Tomar um pé treinozão aí da madruga, velho. Sols louco. Seis horas da manhã na Mansão Maromba. Tamo aqui produzindo. Tamo aqui trabalhando. Tamo aqui tendo oportunidade de mais um dia glorificando essa bela... Esse sol. Muito top. A época de pipa voltou. E tamo com a nossa laje. Sempre. Feliz, feliz. Eu tô feliz. Seguinte, galera. Eu queria que vocês deixassem nos comentários aí. Quem vocês querem ver na Mansão Maromba. A galera do Nordeste deu muito certo. Então se você é nordestino e conhece alguém muito engraçado. Igual o Crimoso. E a gente, sabe? Eu nunca imaginei que ele era essa pessoa essência, tá ligado? Acho que a galera do Nordeste é a galera... Eu já achava que a galera... Achava, não. Tenho certeza. A galera do Nordeste tem uma essência que... Por isso que é o sucesso. A gente não tem aqui em São Paulo, muitas vezes. A gente não tem tempo. Correria total. Trabalho. Isso e aquilo. Vai transporte, trânsito, faculdade. Isso e aquilo não. Que não tem no Nordeste, obviamente. Mas a galera do Nordeste tem uma essência diferente. Que já vem desde o vô. Da vó. Tataravô. Cismadão. Tudo mais. E tá vindo uma pessoa do Nordeste. Hoje, na realidade, veio. Paguei passagem. Ia buscar no aeroporto. E ele ficou maluco que eu não consegui... Que eu não respondi 10 minutos. E não sei onde ele tá. Falou que ficou com medo de se perder. Beleza. Deu 11 horas da noite. Ele falou. Tô aqui. Pediu o Uber pra ele. E pelo fato de... Do número que eu pedi o Uber. Ser diferente do número que eu tinha passado pra ele. Porque eu passei o número da minha casa. E pedi o Uber pra Mansão Maromba. Ele não quis vir. Todo. Eu tava jogando bola. E nem sendo ele dormiu. Então... Ele é o Will Smith brasileiro. Do Nordeste. Velho. Acompanha aí. Mas essa não é a questão. Se você acompanha alguém do Nordeste. Se você acompanha alguém do Sul. Goiás. Tem uma galera do Goiás. Legal pra cara. Caipira mano. Qual a chance de trazer a galera caipira youtuber pra cá. Então manda esse vídeo pra galera. Deixa nos comentários. Fala... Manda direct pra ele no Instagram. O Toguru tá... Mudou a Mansão Maromba galera. Muita coisa acontecendo. Muita coisa boa. Muita coisa produtiva. Eu vejo que tem uma galera que tá fazendo mansão pra lá. Mansão pra cá. E eu tava pensando. Caraca. Pô legal. Mas mano. Mansão Maromba é... Sabe. Nós criou isso. Tipo... Tijolo a tijolo velho. Eu sei o valor desse tijolo aqui velho. Tava falando com o engenheiro ali. Inclusive o engenheiro tá jogando sinuca agora. Sete horas da manhã. O pedreiro o engenheiro que fez aqui tá jogando sinuca sabe. Então tipo a gente criou isso aqui. Eu nasci aqui velho. Então tem essência. É a base. Minha base mano. A gente arrumou a bandeira velho. Sabe. Olha. Olha essa visão mano. Olha essa vista. Mano. Então é muito feliz. Tô muito feliz. E... Fiz um treinão. O Serol treinou com a gente aí. Tô feliz mano. Feliz. Tô feliz. Feliz. Ah. Obrigado a Deus. Foi nessa rua que eu aprendi o valor da vida. Essa rua era de barro. Essa rua... Tinha meninos, crianças jogando bolinha de gude. Rodando peão. Batendo tazo. Jogando taco. Brincando de esconde esconde. Pega. Pega. Fazendo... Mano. Tanta coisa velho. Sabe. Rua de barro. Jogava bola. E eu nasci aqui. Moro aqui. Vivo aqui. Pretendo. Se Deus quiser. Ficar um bom tempo da minha vida aqui. Até... Sei lá. Nasci aqui. Minha casa teria. Eu treino pra ela. E aqui eu criei meu negócio. Essa casa maromba. Mansão maromba. Essa vista. Olha esse som. Que beleza. Que boniteza. Que lindeza. Foi aqui que eu tive uma das minhas maiores experiências da vida. Foi aqui onde tudo aconteceu. Tudo acontece. Jardim Verônia. Jardim Verônia. Zona Leste. Foi aqui onde arrumava briga. Apanhava. Foi aqui onde vivi com a minha mãe. Foi aqui onde construí a mansão maromba. E aqui onde pretendo passar um bom tempo. Acredite nos seus sonhos. Acredite na sua intuição. Na sua verdade. Torne a sua verdade. Uma verdade real. Não só um sonho. Quando eu falei que eu ia criar uma casa onde eu recebia amigos. Pessoas daram risada. Pessoas riram. Ninguém entendeu. Gerou repercussão. Gerou. Desavenças. E eu provei. Que a verdade era minha. Construí. Algo. Que deu certo. Muitas vezes na sua vida. Você tem sonhos. Você tem ambições. Só que pessoas falam. Pô. Não vai dar certo. Não deu. Isso aí. Pra que? Pra que você vai gastar seu tempo e dinheiro com isso? Pra que? Pra que? Pra que? Esse pra que desanima qualquer um mano. Sabe? Desanima. E esse vídeo tá aqui pra mostrar. Não desanima. Não deixe pessoas que não tem ambição. Que não tem. Que não sonham. Desanimar você que tem sonho. Você que é sonhador. Fique ao lado de pessoas sonhadoras. Pessoas que valorizam o seu sonho. Além de valorizar apoiam. Muitas vezes. Um elogio. Um vamos. Força. Um eu acredito. Você pode mudar a vida de alguém. Bem como um. Puta. Isso aí não vai dar certo não. Ih, pra que isso? Você consegue mudar a vida de alguém também. Muitos sonhos. Muitas coisas não aconteceram. Porque amigos. Falaram que não ia dar certo. Ah, não vai dar certo. Você acaba desacreditando. Deixe nos comentários. Aí no Facebook. Alguma coisa que aconteceu na sua vida. Que você se arrependeu de não ter feito. Pelo fato que sua mãe não apoiou. Seu amigo, namorada ou esposa não apoiou. Deixe nos comentários. Se esse fato aconteceu com você. Deixe nos comentários também. Se você batalhou por um ano. Dez anos. Cinco anos. Por um sonho. Deu certo. Pessoas desacreditaram. Mas deu certo. Pessoas acreditaram. Te apoiaram então com você até hoje. Deixe nos comentários. Se você é sonhador. E se você tem um sonho. Vai aqui essa mensagem. Acredite. Acredite e faça acontecer. Tamo junto. Bom dia. Boa quinta-feira a todos.